Olá, tudo bem? O papo de hoje é sobre golpe no Pix, mas hoje eu vim trazer aqui para você uma solução, uma ferramenta que existe para você recuperar a grana dos golpes que não está sendo divulgada nas televisões. O que será, hein? O que não estão divulgando essa ferramenta? Porque, claro, vai beneficiar o sistema bancário, porque ele vai ser obrigado a te indenizar com essa ferramenta. Então fica comigo nesse vídeo até o final, para você entender como funciona. Cada dia que passa, mais e mais pessoas estão sendo sequestradas, aquele sequestro relâmpago, e limpam a conta, ou então roubam o seu celular e conseguem acessar o seu Pix e limpar a sua conta corrente. O que fazer nessa situação? Eu vou te dar o caminho das pedras, vou te dar o passo a passo aqui para você entender tudo o que você precisa. E esse é um vídeo de utilidade pública, aliás, extrema utilidade pública, porque ninguém está ensinando isso. Nas redes sociais, pode vasculhar à vontade. Ninguém está ensinando isso. Então, peço para você deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, e se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão. E, claro, deixe o seu comentário aí, que ele é muito importante para nós, ok? Queridos, eu estou falando de um mecanismo que existe dentro do site do Banco Central, está aqui a informação para você, chamado MED, o codinome é MED. A descrição é Mecanismo Especial de Devolução, ok? Então, vamos lá, como que funciona esse Mecanismo Especial de Devolução? Assim que você sofreu, até, ó, você vê que é interessante, aqui no site do Banco Central, já te ensina, ó, o que você tem que fazer, olha só. Deixa eu achar aqui para você. Ele fala aqui que você tem que fazer um boletim de ocorrência. A primeira coisa que você vai ter que fazer é o boletim de ocorrência. Não estou achando aqui, mas, enfim, vou deixar o link aqui para você. Depois você dá uma vasculhada aí, você entra. O link vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, ok? Resumindo, para ficar bem fácil você entender, o MED funciona da seguinte forma. Você foi vítima de um golpe, ou roubaram o seu celular, ou sofreu aí um sequestro no relâmpago, ok? Os bancos não estão querendo indenizar, porque eles dizem o seguinte, ah, no caso de sequestro relâmpago, isso não é um problema da segurança pública do Estado. É o Estado que tem que dar segurança para o povo. Eu, banco, não sou obrigado a indenizar ninguém. Isso é problema da polícia, do Estado. Não é na nina não, sabe por quê? É pelo seguinte, o banco tem um histórico de movimentação da sua conta corrente. Concorda comigo? Sim ou não? Coloque aí nos comentários, quero saber a sua opinião. É muito importante. Então, olha só, se você movimenta, sei lá, R$50,00 por dia, vai, no Pix, do nada aparece uma transação lá de R$10.000,00. Saiu R$10.000,00 na sua conta, R$5.000,00 na sua conta, ou R$1.000,00 que seja, não importa. Se a sua média de transação diária ou semanal, sei lá, o banco tem como saber a média de movimentação financeira que você faz. Então, a partir do momento que você faz uma movimentação financeira muito acima da sua média, o banco já tem como identificar que aquilo ali pode ser uma fraude. Então, ao invés de liberar o Pix, o banco deve ter o cuidado de entrar em contato com você para saber se realmente é para liberar esse dinheiro ou não. A questão é, os bancos não estão tendo esses cuidados. E estelionatários estão limpando. Estelionatários e criminosos, assaltos amarmados também, sequestros, enfim. Estão limpando a conta das pessoas. Essa semana mesmo eu vi um caso na televisão que tiraram mais de R$100.000,00 da conta de uma pessoa. Espera aí, como que o banco permitiu uma transação tão alta sendo que aquela pessoa não movimentava esses valores? Então, o MED vem exatamente para isso. Se isso acontecer com você, o que você tem que fazer? Bom, primeiro caso, primeira coisa que você vai ter que fazer, registrar um boletim de ocorrência. Registra o boletim de ocorrência. Aí você vai ligar para o teu banco, vai mandar uma... Vai explicar o que aconteceu, vai mandar a cópia do boletim de ocorrência para o teu banco. E vai pedir para o banco acionar o sistema MED. Você vai falar para o banco, eu quero que você acione o mecanismo especial de devolução. O que o seu banco vai fazer? O seu banco vai ter que entrar em contato com o banco para onde foi enviado o PIX e ambos farão uma investigação. Ok? E vão ter que te devolver o dinheiro. Caso eles não devolvam o dinheiro, aí sim você vai... Eles têm sete dias úteis para resolver isso daí. Está aqui nesse link do Banco Central que eu vou deixar na descrição do vídeo para você. Ok? Então eles têm sete dias para te dar uma resposta. Tá? Dentro desses sete dias, não te deu resposta, aí sim você vai acioná-los juridicamente. Seja através do Ministério Público... Perdão, da Defensoria Pública, Tribunal Especial de Pequenas Causas ou através de um advogado particular da sua confiança. Então esse é o procedimento para você conseguir ser restituído. A questão é que esse mecanismo especial de devolução, em momento algum, foi divulgado ou está sendo divulgado nas mídias. Nas emissoras de rádio, televisão, nos jornais escritos, nas redes sociais. E eu não vi isso em lugar nenhum. Então por que não estão divulgando se é um direito seu, se existe uma ferramenta dessa que obriga o banco, os bancos a se conectarem, se conversarem? E outra? Presta atenção nesse detalhe que eu te expliquei. Eles são obrigados a monitorar o limite de movimentação que você tem ali. Se excedeu a sua média de movimentação, poxa, o banco tem que te oferecer uma segurança. Cobram tantas taxas, tantas tarifas da gente e não querem oferecer o mínimo de segurança e ainda não querem se responsabilizar a indenizar os seus clientes. Então está aí. O PIX foi criado pelo sistema bancário. Cabe a eles oferecer a segurança que nós precisamos para usar essa ferramenta. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e peço mais uma vez a você que compartilhe essa informação. De segunda a sexta, às 18h20, eu estou ao vivo aqui no YouTube trazendo conteúdos relevantes sobre gestão de crise, endividamento e investimento. E também de segurança para você. Beijo no seu coração, fica com Deus e até mais.